Ô manhinha, ô manhinha! Fala Zunim! Ô manhinha, posso comer um dos dois chocolates que tá na geladeira? Mas era três chocolates, Zunim. Só tem dois! Dica do dia! Tire uma foto do sol, revele a foto, tenha luz infinita. Segue para mais dicas! Maluco! Toque, toque! Quem é, quem é? A pessoa mais linda do mundo! Oxe, não pode ser! Eu tenho um clone! Abre essa porta, jeguenildo! Já vou, amor! Caninha boa! Jeguenildo, você tem que parar de beber, jeguenildo! Uai, é a caninha que tá viciada em mim, a caninha! Como é que é? Ah não, ela voltou! Não, para! Para! Me ajuda! A cor marrom é a melhor que tem, porque de trás pra frente ela tem um recadinho pra vocês que me odeiam! Ah, meu pai, que isso, Godofrino? Ah, vai te lascar? Ô, véi! Ah, oi! Tá vendo o céu que bonito? É, tô, tô! O céu é lindo, né? É, tô com fome! Dica do dia! Pegue uma garrafa de óleo cheia, derrame o óleo, você terá uma garrafa vazia. Siga para mais dicas! Como é que é, Zunim? Nada não, maninha! Pois é, garçom, meu pai é executivo. Nossa, que chique, hein? É, ele executa tudo que minha mãe manda. Eita, rapaz, agora lascou, hein? Pois é, doido, o cara fez gol na final, véi, e agora? Sei lá, vamos dar pra mexer de novo, vamos falar que ele é bonitinho. Será que cola, véi? Rapaz, eu acho que sim, da última colou. Que chique, 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 chique.